Ele ficou mais ou menos assim Repara que agora no compasso 30 Nós não usamos nenhum tipo de expressão na mínima Porque ela não exigia Talvez se nós fizéssemos Já mudaria a frase Você já teria uma outra opção de frase Mas não, nós procuramos manter a frase E ela mais tranquila Porque vinha mais notas pela frente Essa chamada já é legal Nós temos duas roxias ali no compasso 31 Então ela ficaria Então nós optamos por destacar No compasso 31 as colcheias Nós destacamos Quando você estiver tocando na sua igreja Quando você estiver tocando no naipe Na sua banda Procura diferenciar as notas Não somente ler Não somente executar Porque está escrito Porque está transcrito Essa preocupação que há em estúdio de gravação Você precisa levar isso para o vivo Porque é isso daí que vai fazer com que o seu trabalho Esteja mais valorizado Pode ter certeza disso Então essa frase nós usamos da seguinte forma Mesmo o efeito que nós usamos lá em cima no começo do vídeo Nesse compasso 32 Que são semínimas apenas Então elas estão escritas dessa forma Poderíamos tocar isso Mas por que não Fazer algo Mais interessante Então ela ficou Tchau Tchau